Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um salmão na panela, eu tenho uma panela muito bacana que cabe um bom pedaço de salmão aqui Vou fazer no fogão, tá? Vou fazer uns acompanhamentos bem legais para acompanhar o nosso salmão E no momento, olha, eu vou colocar na panela sem tempero, tá? Os temperos irão na panela a hora que tiver no cozimento, tá bom? Vale a pena, é uma coisinha muito rápida, meio grelhado, ó, vale muito a pena fazer de salmão para o almoço, hein? Vou fazer também um arroz, assim, com lentilha, que a minha filha ama e vou acompanhar também Salmão, arroz com lentilha e uma novidade que vocês vão amar, então aguarde aí, tá? Mas, para quem não me conhece, eu sou a Carminha, se inscreva no meu canal, curtam a minha página e eu vou amar Sejam bem-vindos, muito bem-vindos aqui comigo, tá bom? Então vamos lá Vamos colocar manteiga Essas manteigas aqui, ó, que eu faço, é uma manteiga de ervas Que eu gosto de colocar no salmão a hora que começa a cozinhar, tá? Vamos colocar azeite Para a nossa manteiga acabar não queimando, né? Porque a nossa manteiga queima Certo? Vamos colocar um alho aqui, só para ir dando gosto O alho vai feitando aqui junto Vamos pegar um novo pedaço de salmão e vamos colocar aqui Vamos colocar sal Esse sal que eu estou colocando aqui é um sal de ervas que eu fiz, tá? Ó É um sal de ervas que eu gosto muito de usar, o salmão Nessa parte aqui eu já vou Colocar pimenta do relo E agora que já deu uma melhoradinha aqui Eu vou temperar do outro lado E vou deixar o tempero Beleza Bom, aqui a gente vai pôr sal Eu gosto bem temperadinho Vamos colocar pimenta E vamos deixar dourado os dois lados Quando dourado os dois lados Aí a gente vira, ó O alho já está sendo frito aqui Já vai dando um sabor Do alho, tá? E daqui a pouco eu venho mostrar para vocês Como é que vai ficando o nosso O nosso Bom, agora eu pego Esse pedaço de Manteiga de ervas E vou colocar aqui, ó Pedaço de manteiga de ervas Tá? Aqui Aí a gente põe por cima E vai dando Um charme Uma delícia esse salmão Tá bom? Então Eu vou mostrando Agora vamos colocar um limão siciliano aqui Por cima Aí ele vai dando Vai chegando mais o sabor Daqui a pouco a gente vai virar Olha 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 Vamos deixar Vamos fazer um Um couve Um crisp Um couve Tem que tomar cuidado Na hora De fritar isso aqui Tá, gente? Porque ele espirra Ele sobe Deixa fritar Fazer um crisp De couve Espirra um pouquinho Mas tem que tomar um pouquinho de cuidado Para não se queimar Tá bom? Vamos deixar bem douradinho Tá bem sequinho Ó Escorre bem Coloca aqui E fica sequinho Agora eu vou fazer mais um pouquinho Mais um pouquinho Para mim colocar no prato Nós vamos só Separar Vou pôr para escorrer em outra Olha Agora eu vou colocar em outro papel Para escorrer Vem para ficar bem sequinho Bom O nosso peixe O nosso salmão Está plantíssimo Vamos colocar aqui Isso aqui são as rodelas de limão Que eu coloquei Aí nós vamos Colocar Isso aqui é o nosso crisp Nosso crisp de couve Bom Deixa eu arrumar aqui Arrumar direitinho Assim Aí ficou mais um pedacinho aqui Nós vamos Colocar aqui Com os nossos tomates Com os nossos limão siciliano E colocar aqui Aqui ficou o molinho Da manteiga Do azeite Se vocês quiserem Pode regar aqui Aí nós vamos colocar Uns tomates Eu cortei uns tomatinhos Nesses pequenininhos Para colocar aqui Porque sempre tem alguém Que gosta de um salmãozinho Com tomate Deixa eu colocar mais o crisp O crisp O crisp é muito fácil De fazer Vocês não podem É Precisa tomar cuidado Gente Na hora de fritar Porque a hora que você coloca Ele sobe a gordura Tá E aqui está O nosso salmão Prontinho Olha Tá lindo, né? Então aqui é o seguinte Se você cortar Você vai ver Que ele está Super macio Cozido Por dentro Olha Olha Tá cozido aqui, ó Olha aqui, ó Certo? Olha que prato Mais lindo que fica Esse aqui é o nosso salmão Com manteiga de ervas E limão siciliano por cima Servido com Couve Crisp de couve Ok? Espero que vocês Gospem Olha Eu espero que vocês gostem Da nossa Da nossa dica de ouvir Hoje O salmão Hum Acompanhado com Crisp de couve Gente Isso aqui É uma perdição A hora que você come Você morde Tem a crocância do couve É uma delícia, viu, gente? Vale muito a pena fazer Espero que vocês gostem Porque depois de um final de semana Que você come muita coisa Muita carne Vai bem assim Um peixinho assim Na segunda-feira Hum Como vai, hein? Acompanhado com arroz Com lentilha Que já tem a dica aí Já tem a receitinha Como é que eu faço O arroz com lentilha Que é uma delícia E o peixinho Fiquei com Deus E se gostarem Curta a minha página E se gostarem E se gostarem E se gostarem